Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer esta carteirinha de tecido que tem dois bolsos, onde pode colocar dinheiro, cartões e é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido em inscrever e ativar o sininho aqui ao lado para quando eu editar um vídeo, vocês receberem uma notificação e ficarem a parte dos meus tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos com a medida de 45 por 17 de altura. Este é o tecido principal e este é o tecido do forro. 45 por 17 de altura. O tecido principal também é preciso manta R1. A minha já está aqui agregada ao tecido principal. Passei com o ferro de engomar com a temperatura mínima e está colada. Alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas, alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Depois de colar a manta ao tecido principal, vou juntar os dois tecidos direito com direito, finetar a parte de cima. Agora vou virar para este lado. Vou juntar para ficar certo. E vou dobrar a meio. Vou fazer aqui um pequeno pique para saber onde é o meio. Assim. Nesta lateral e nesta, vou medir de cima para baixo 3 cm e de cima para baixo também 3 cm. E marcar com um alfinete. A marcação do meio, até aqui, fazendo um risco, unindo. Cortar. Agora vou fazer igual deste lado. Depois de cortar esta parte, vou à outra lateral. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui até aqui, rematando início e fim. Depois de cozida, vou virar o forro para trás. Vou arranjar aqui. Se vocês quiserem, podem passar a ferro. Colocar mesmo o forrinho para trás. E alfinetar. Vou novamente à máquina de costura. E vou fazer aqui uma costurinha reta. Não é necessário rematar. Já está cozido. Alfinetar aqui a parte de cima. De cima, que vai ser a alfa. Eu vou medir daqui para baixo, deste lado também para baixo, 4 cm. E vou marcar com o alfinete. 4 cm. E deste lado também, 4 cm. Esta parte de baixo, que foi cozida anteriormente, eu vou juntar aqui em cima, aos 4, que fizemos agora a marcação, assim. Colocar aqui a parte de baixo certinha. E com a tesoura, eu vou colocar por dentro, fechada, para não ter nenhuma dobra. E deste lado também, pode ser de não ficar dobrado. Esta parte aqui, eu vou fazer um pequeno pique. e esta também. A marcação que eu fiz deste lado e deste, puxá-lo para cima, junto da marcação. Aqui assim. Pico com a marcação dos 4, e o pico com a marcação dos 4. Alfinetar. E deste lado também. E esta parte de baixo, vou juntar também em cima. Assim. Colocar aqui uma molinha. Tirar o alfinete. Deste lado também. Uma mola. E agora, vou tirar a marcação dos 4. Deste lado também. Este alfinete de cima. E vou tirar o forro, que está na parte de trás. Vou desprender aqui o forro. Vou colocar novamente aqui a mola. Só para soltar o forro. Deste lado também. Tirei-o de trás. Puxá-lo para cima. Definetar na parte de cima. Vou também apanhar o forro aqui deste lado. Juntamente com estes. E este aqui também. Vou colocar aqui mais uma molinha. E aqui para ficar certinho. Vai ficar assim. Vou à máquina de costura. E vou iniciar aqui a costura rematando. Por aqui. Aqui deixo ficar uma abertura a mais ou menos 3 dedos. Para poder virar. Continuo a cozer rematando também. E vou por aqui até aqui. Finalizando aqui. Também rematando. E vou por aqui até aqui. Já cozi por todo. Deixei ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso. Vou virar para o direito. E vou virar novamente esta parte do bolso. E esta também. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. Vou à máquina de costura. E vou cozer aqui a palinha. Para poder fechar a abertura. Já cozi a palinha. Aproveitei também. Já coloquei o botão de pressão. E está finalizada. E está finalizada. A carteirinha fica com 2 bolsos. Aqui a parte de trás. A medida final é a largura fica com 14,5 e a altura com 9,5. Espero que tenha gostado. E se gostou não se esqueça de clicar em goste e partilhar com os amigos. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.